Vixe, mano... Vixe... Ai, caramba... Dá uma ajeitadinha desse tipo aqui, velho... Ô, é também esse estilante aqui, hein, velho... Tá quase na vareta... Sério? Uhum... Deu? Deu? Ah, mano, é mó fininha essa raviola, mano... Pega isso aqui, mano... Não, mas a gente vai colocar na... Então põe lá pra lá... Porra! Tá chamando mesmo, hein... Vai rápido, vai rápido que aqui vai acabar a bateria... Tô rápido... Oxi... Ah, tá lá... Calma, mano... Não precisa tremer não, velho... Não, tô, mano... Vambora, vambora... Tô acelerado... Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... rapaz você sabe que é esses que cortam nossa, a pipa nem sobe tá lá, ó chuta o nome aí, o que você acha que vai sair, vamos ver se você ganharia tem Rosana? Rosana tem, saiu né Rosana, Rosana seria o Maurício, de novo aí o bicho vai ficar feio se ele ganhar essa a gente vai ficar feio ah tá você tinha comprado a bocadinha pra dessa? mas a outra saiu finona nessa leva que você comprou pra ver se vai sair mesmo esse cara nem vai vir tem nenhuma noção não o cara já tomou três relos, você acha que ele vai vir? é, não dá pra ver, o tio ganhou duas não, não, eu fiz uma e o Saulo fez outra, né? o Saulo fez uma ele ganhou com tem gente que fala tem gente que fala tem gente que fala que tem um negócio que joga aqui em cima que aparece não, mas era no antigo que era uma é um papel só entendeu? aí você jogava uma luz forte atrás e aparecia o nome ixi Thiago ixi Thiago teria com dificuldade mas teria é agora se o Ricardo perder o Will perder o Maurício perder fica pesado pra ele se algo é mas é é é ele vindo, ele vindo, ele vindo olha Thiago já joga pra lá ajuda ele, Thiago ajuda ele vai Thiago vai Thiago vai 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 tá igual o vale pode vir na mão vem tranquilo pode vir tranquilo vem tranquilo você xingou meu pai né mas ele perdeu a primeira luta dele é profissional né ele foi lutar ele foi lutar ele foi lutar não, ele foi lutar né aí perdeu levou um um couro é ele foi lutar? foi vai Thiago vai Thiago hã? não sei o nome do cara olha olha o Thiago tá mais na canta de sala olha ele vai lá da enrolação sabe que ele só vai jogar se você der este antes né vai cair nem tudo é se der tempo né a câmera já pitou aqui ó se der tempo olha Thiago ele tá vindo contra o vento hein Thiago olha Thiago faz o que eu fiz pô aí ele já tá ele já tá ele já tá desse lado aqui mano ele já tá morto agora ele já tá desse lado aqui mano deixa ele jogar direita pro tirante dele e tá fudendo nossa vou ter que cortar várias partes velho olha vai pegar esse chave ó aí Thiago aí Thiago não vai pra baixo não corta na mão corta na mão aqui ó corta na mão aqui ó vai 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 ixi Thiago Ah ai 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 olha hora do campeonato ele tá ele tá ele tá liso ele tá de errado ah mano carai embola o que não estica a sua linha não senão vai da ruim corta na língua corta na lenses ai прочamente deixa em bola ai cara cay Mano, você zoa, eu vou até apagar aqui, mano Aí o Thiago, ele cortou o farol Ele ficou três minutos malinho Quer ver, na hora que chegar aqui vai bater na caixinha, vai quebrar ali, vai embora os dois Olha ele olhando Mano, esse cara tá puro, olha a linha dele, o jeito que caiu Olha o vento batendo na linha dele Tá puro, mano, ele tá puro A gente vai ver agora, a gente vai ver aqui, a gente vai ver aqui Só corta a puro O Thiago ganhou na emboloteira Ganhou na emboloteira é fogo Feito em casa, vai Amarelo eu tô falando Os dois, né, o outro é de aquelas pintinhas que você coloca na Copa do Mundo lá É, vem aí Nossa, olha o estirante, não filma, tá filmando, olha o estirante disso Ele arrancou de um pote, é aqui, né Copa do Mundo aí, ó Ah, mano, olha a linha do maluco, velho Olha a linha do maluco Olha, tá puro, cara passou cola na linha só, olha isso Engomada, faz o corte aí, faz o corte Faz o corte, olha o corte Olha o corte, olha o corte De novo, ó Vou até sair do mesmo lugar Nossa, desolvou da porra Olha o carro aí Vamos dar mais espaço Faz esse corte aqui, ó Agora olha o Thiago Sua tá bem melhor, né, mano Olha o pipa do maluco, velho Olha o Thiago, olha o Thiago Ah, mano Agora você é que eu sou o dedo Falei que dava pra levantar ele aqui na mão e cortar ele cheio dos dedos Aí, ó Vamos, vamos Aqui, vamos, as we dar, ó O Fairy, ó